Boa tarde, sejam bem-vindos a Spielberg, um circuito que, de uma forma ou outra, sediou todos os grandes prêmios da Áustria, exceto o primeiro em 1964. Foi aqui que John Watson perdeu uma aposta e teve que raspar a barba quando conquistou a única vitória da Penske na história da Fórmula 1, em 1976. Hoje, os riscos e interesses são ainda maiores, pois uma vitória vale 25 pontos e uma vantagem crucial na luta pelo campeonato. É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com sete curvas à direita e apenas três à esquerda, totalizando as dez curvas desse circuito de alta velocidade. A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total. Uma virada à esquerda até a área de frenagem e uma subida na 3. As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para a ultrapassagem. E quem me acompanha hoje para mais uma corrida é Anthony Davidson. Vamos falar sobre Oliveira. Sem punições, sem problemas. Apenas uma classificação ruim e decepcionante por parte dele hoje. É uma sensação bem ruim você estar em um carro rápido e ter que usar um binóculo para enxergar as luzes de largada. Pode crer que ele vai fazer de tudo para compensar esse desfalque logo de cara. Agora vamos ao grid de largada. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Hulkenberg, Pérez, Lance Stroll e Leclerc, Magnussen, Erikson, Sirotkin e Kimi Raikkonen. Ocon sofreu uma punição no grid. Sainz, Max Verstappen e Alonso, Hartley, Gasly, Daniel Ricardo e Stoffel Van Dorn. Oliveira e Roman Grosjen larga do final do grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Cuidado com os carros à frente, freando na curva 1. Podemos pôr a corrida a perder se batermos neles. Boa sorte! 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 Vamos lá. 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 Nossa diferença com o carro da frente é de 2,7 segundos. Vamos lá. Há uma nova estratégia disponível no BMS. A diferença de tempo para o carro de trás é de 4,5 segundos. Cuidado em todo o percurso. Cargo segurança na pista. Fique de olho na diferença de tempo. Precisamos mantê-la positiva para evitar uma punição. Devagar, mantenha a diferença de tempo positiva. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Ok, confirmado. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Vai, vai. Vamos com a renda a sair. O meu nome está parando agora. O time está nos boxes. Cuidado por isso, Felipe. Queremos acabar a punição. Vamos com a renda. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.